Nos intervalos dos puns da Laura, a gente faz o que? Faz o que? Faz o que, mamãe? Responde comentários do Tik Tok. Vamos lá ver esse aqui de Marcela Diniz. Como que você fazia para tomar banho, fazer xixi e essas coisas? Deixava a bebê sozinha? Sim! Deixava sozinha, gente. Sozinha não, porque o quarto era compartilhado. Então tinha mais quatro leitos, um de frente para o outro, né, cortinados. E tinha o becinho lá e pronto, ficava só. Eu abria todo o meu cortinado do meu leito, né, e também ia rapidinho, né, tomava meu pão, escoava meus dentes e voltava rapidinho para o quarto, né, mas não ficava ninguém olhando, não. Assim, ela não ficava sozinha no quarto, porque o quarto era compartilhado, tinha mais três mães e mais três bebês lá, junto comigo quatro, né, e todo mundo estava lá no quarto, mas ninguém ficava responsável, assim, tipo, ah, olha a minha filha aqui que eu vou tomar banho, vou escovar meus dentes. Não! Você deixava, ela ia. E é assim, não ficava acompanhante comigo. Então o jeito era esse. Também não podia chamar uma enfermeira, né, para poder ficar lá, nem tinha lógica, né. Era cada uma, deixava lá e pronto. Eu acredito que se tivesse a necessidade, alguma outra mãe lá olhava, verificava, mas nunca tive problema, né, fiquei três dias internada lá. Era rapidinho o banho, a higiene e tal. E também sempre dormindo. Assim que nasce, eles dormem muito, né. Depois que vai ganhando, né, o mundão aí, né, Laura, eles começam a ter vida própria e para de querer dormir muito. Mas os primeiros dias eles dormem muito. Então eu ia tomar meu banho e voltava, ela tava lá dormindo do mesmo jeito, no becinho. E é assim. Dava uma gastura, não vou mentir, de... Tipo, eu ficava assim, pensando... Como assim? Eu vou deixar só aqui. Eu ficava pensando, ai, meu Deus. E aí eu ia correndo, tomava banho, correndo. Escovava meus dentes, usava a sanita e tudo correndo. Para voltar logo para o quarto. Chegava lá, ela tava lá plena, dormindo. Do mesmo jeito que eu deixei. E aí? E aí? E aí?